Eu recebi um comentário de um viewer que dizia que tinha um problema de raiva quando jogava DBD e queria minha ajuda para lidar com esse problema. A verdade é que eu e provavelmente metade da comunidade já sofreu ainda sofre desse problema, mas eu tenho uma carta na manga que vai lhe ajudar, meu querido unicórnio alado. Vamos acessar a Pandora do Conhecimento do Pai e ver se nós achamos algo que pode nos ajudar. Sabedoria é saber diferenciar as coisas que você pode e não pode controlar. Como vimos no vídeo sobre toxicidade, se sentir impotente devido a alguma injustiça percebida durante as nossas partidas pode nos deixar bastante chateados. O problema é que o nosso querido jogo amado e sem bugs chamado DBD tem esses momentos de montão. Seja você jogando de survival e loupando por 5 minutos e não saindo nenhum gerador, ou seja porque você está de killer jogando quase perfeitamente, porém você caiu num mapa muito grande e acabou matando menos do que você queria. Ou seja porque você foi fez campado por um buba e o seu time lhe abandonou. Enfim, você acha que fez o seu melhor, mas por algum fator externo você ainda assim perdeu. No DBD essa lição do estoicismo é necessária. Se você se focar apenas no que você não pode controlar, você vai ter mais chance de ficar chateado e vai ficar preso nesse ciclo vicioso. Mas e se você se focar apenas no que você pode mudar? Não só a sua reação vai ser mais saudável, como você também vai ver o que poderia fazer melhor e vai voltar preparado da próxima vez. Ah puta que te pariu, Profits. Tu não vai meter essa frase de filosofia pra ajudar o brother não, né? Fala pra ele xingar os cãs. Suas relações fazem ou destroem você. Digamos que você tem um grupo de amigos e eles o tempo todo são negativos. Constantemente se xingam e xingam o adversário. Você tem muito mais chance de absorver alguma parte da negatividade deles estando em contato com eles do que se você só encontrasse eles numa partida no chat e eles te xingassem por mensagem. Estou dizendo que você deveria abandonar os seus amigos por serem negativos? Não. Você pode tentar ensinar eles a mudarem de atitude ao agir positivamente e os colocando para cima sempre que possível. Jogar com pessoas que se divertem jogando te ajuda a também se divertir jogando o mesmo jogo. Se for pra escolher entre pessoas que te botam pra baixo e pessoas que te botam pra cima, a escolha é óbvia. Porém, mais importante ainda é sempre escolher ser a pessoa que bota os outros pra cima. Pois além de ser o certo de se fazer, você ainda vai acabar atraindo mais pessoas assim e possivelmente vai contagiar até os mais negativos a se tornarem como você. Mas profite, os meus amigos bonzinhos são tediosos. O pessoal da bagaceira é nota 10 e acontece que alguns deles vão ser inevitavelmente negativos. Eu aprendi na matemática que dois negativos fazem um positivo. As suas emoções estão diretamente ligadas às suas expectativas. Digamos que você tenha como expectativa vencer a partida, seja por escapar ou por matar os quatro sobreviventes. Caso você não escape ou mate só um sobrevivente, você vai ficar triste e talvez até fique com raiva. Um bom jogador de CSGO ganha a maioria das suas partidas. E com maioria eu quero dizer que eles ganham cerca de 60% de suas partidas, o que seriam seis vitórias a cada dez partidas em média. Isso é um número muito bom de win rate no CSGO, principalmente nos ranks mais altos. Porém, no DBD você pode ganhar umas 100 partidas seguidas se você jogar de certa forma e ter alguma sorte. Porém, ainda assim o jogador fica com raiva quando perde uma partida do seu streak de 100. Creio eu que o erro está em esperar que você vai vencer todas as partidas, quando matematicamente a probabilidade disso acontecer é nula. Então, o que você pode fazer com essa informação? Primeiro, você deve entender que você pode perder e está tudo bem. E segundo, que se você mudar a sua expectativa, você tem menos chance de ficar chateado. Você poderia considerar como objetivo tentar uma técnica nova toda partida, ou aprender a jogar com o que ele é novo, ou ficar um pouco melhor em determinado aspecto. Se você colocar objetivos mais fáceis de se alcançar, isso vai diminuir a sua fadiga desnecessária. Ah, entendi, Profits. Então, eu vou sempre esperar perder as partidas, para que eu nunca fique desapontado. Ou eu fico muito feliz que ganhei, ou eu fico muito feliz que estava certo. Muito obrigado, Pai Fits. Enfim, eu tenho outra dúvida. Mas, Pai Fits, eu chego cansado de um dia de trabalho. E só quero jogar DBD e relaxar. Porém, estou sempre sendo destruído por jogadores tryhard que passam o dia jogando. Quero me divertir, mas eu não consigo. Eu perco todas as partidas. Entendo perfeitamente o que você quer dizer. Você só queria ficar de boa e é obrigado a tryhardar para ganhar. Mas e se eu te dissesse que você não é obrigado a nada? Você pode fazer o seu gerador, lupar um pouco, ou de killer tentar apenas levar umas duas kills no máximo. Não tem problema. Como eu falei antes, se você se focar apenas em ganhar, você está sempre em desvantagem. Pois os outros têm mais tempo para ficarem melhor que você. Tente ter outros objetivos, como tentar uma build engraçada, sei lá, Burger King Blight, por exemplo. E talvez você se divirta muito mais, mesmo perdendo. Ah, pai Fitz, beleza. Então vou tentar jogar de buba no porão. O melhor presente de um pai para um filho é ensinar ele a amar desafios, se intrigar por erros, amar o esforço e sempre continuar aprendendo. Dessa forma, seus filhos não precisam ser escravos do elogio. Eles vão ter uma vida inteira para construir e reparar sua própria autoconfiança. Essa frase é de Carol S. Dweck, autora do livro Mindset. Ela estudou por décadas pessoas e empresas de sucesso. No seu livro, ela aborda que tudo parte da nossa mentalidade, como a gente encara nossos desafios e objetivos. Se você se martiriza por qualquer erro que você comete, mas não aprende com esses mesmos erros, você está fazendo um desserviço a si mesmo. No livro Mindset, a doutora Carol aponta que o mindset fixo pensa que o sucesso é acertar e a falha é errar. Quando errar, é só parte do processo de desenvolvimento. O mindset de crescimento não só aprende com seus erros, como se deleita nos desafios. Pois sabe que o seu crescimento e melhoramento vem através dos desafios e dos seus próprios erros. Essa mentalidade vai te ajudar a lidar de uma forma muito melhor com as derrotas, pois você vai aprender que você nunca perde. Você ganha ou você aprende. No livro Os Irmãos Kazaramov, de Dostoyevsky, ele escreve que Sobretudo não minta a si mesmo. Aquele que mente a si mesmo e escuta a própria mentira vai ao ponto de não mais distinguir a verdade nem em si e nem em torno de si. Perde, pois, o respeito de si e dos outros. Não respeitando ninguém, deixa de amar. É muito pra desempacotar, mas como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Nós podemos trazer o conceito dessa frase pro DVD quase que perfeitamente. A comunidade criou um montão de regras de como você deveria jogar o jogo. Muitas regras que as pessoas pregam e nem mesmo seguem. Muitos consideram errado dar teabag, piscar lanterna, tunelar, campar e até usar certas perks do próprio jogo. Muitas brigas bobas são tidas entre estilos de jogo diferentes, seja porque você acha que o jogo deveria ser jogado de uma forma ou de outra. Muitas vezes, nós jogadores de DVD achamos que a nossa opinião é a única que importa. Alguns até tratam a própria opinião como lei. Se o jogo foi feito pra competitivo, casual, se o que ele é tunela ou survival da teabag, nada disso importa. A pessoa que faz qualquer uma dessas coisas não é de menos valor que você. E nenhuma pessoa que não faz isso é melhor que quem faz. Quando essas opiniões polarizadas são tidas como verdades absolutas, a pessoa que acredita nisso está mentindo para si mesmo, pois não há verdades absolutas. Nós temos apenas o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento nunca vai ser uma verdade absoluta. Em determinado momento, esse conhecimento pode estar certo. E no próximo minuto, ele pode estar errado. E acreditar que está sempre certo sem ouvir o outro lado previne você de ver a verdade. E um homem que não sabe distinguir a verdade vai perder o respeito por si e pelos outros. Uma pessoa que é assim é tóxica com os outros e tem pouco respeito a si mesmo, pois uma pessoa tóxica não só faz mal aos outros, como também a si mesmo. Dostoyevsky previu a toxicidade nos videojogos. Verdadeiro visionário. Pai Fits, agora você falou merda. Todo mundo sabe que quem é buba, quem é percomba e cocô. Não tem saída. Os caras literalmente são fãs de sketch, tá me entendendo? Quem pensa diferente é corno. Recentemente, eu aprendi que mudar a forma que você joga é essencial para o jogo se manter novo. Primeiro, eu fui de um jogador imersivo para um jogador que lupa. E eu amei totalmente o aspecto das perseguições. E depois que o jogo ficou monótono, eu fui aprender a jogar de killer e vi que é um mundo completamente diferente. Existem tantos killers para aprender e masterizar que o jogo pareceu novo. Depois de aprender a jogar com alguns killers, eu comecei a utilizar builds diferentes e novas. E cada vez que eu mudo o jeito que eu jogo, o jogo fica novo e divertido novamente. Eu recomendo totalmente que você faça o mesmo. Acabou as frases de filosofia, Profits. Eu tenho uma. O cabelo do clão é verde. Verde é bambu. Bola na rede. Agora o meu maior aprendizado com o DBD é que você não deve levá-lo tão a sério. Parece simples, mas nem todo mundo aplica isso na sua realidade. Eu entendo que para muitos o DBD é tudo que você tem e você ama esse jogo. Mas ainda assim é só um jogo de videogame. Se você tratar ele como uma coisa muito séria, o que vai acontecer dentro do jogo vai ter mais consequências na sua cabeça do que deveria. Antes eu era muito competitivo, pois eu vim do CSGO que é extremamente competitivo. Um mindset competitivo, ao menos nas partidas públicas, comum do DBD não funciona. Você vai ficar bem decepcionado e provavelmente vai ficar mais emocional do que deveria. É normal ficar um pouco chateado com o jogo. Até porque ele é naturalmente desbalanceado e possui vários bugs. Porém, não deixe isso abalar o seu humor. Simplesmente não vale a pena. O jogo é ótimo e eu também amo ele, mas não vale a pena ficar brigando com outras pessoas por causa de um joguinho, por mais que você seja apaixonado por ele. Se você está jogando Dead by Daylight todos os dias, anotou todas as dicas do seu amigo Profits, tentou aplicá-las na sua vida e não deu certo, você voltou aqui no vídeo e ainda sente que você não está se divertindo quando joga DBD, pois antes ele era o seu dengo. Porém, hoje, quando você chega do trabalho para jogar, você apenas não sente a mesma coisa. O jogo mudou demais. Você não vê o jogo com o mesmo brilho que você vinha quando você tinha acabado de pegar o jogo e tudo era novo. Tudo te assustava. Talvez a dica do próprio diretor do jogo te ajude. O jogo com o joguinho foi divertido há muito tempo, mas agora é apenas estressante. Mas isso é uma opinião, uma opinião valida, mas isso é uma opinião. Eu gostava de jogar como joguinho, ganha ou perder, foi divertido, mas agora não importa o que é só foda com estressão e alegria. O joguinho não tem mais medo. Você tem algum plano ou ideias de como você gostaria de melhorar a experiência de joguinho? Bem, eu diria que talvez tenta um sobreviver. É verdade, eu digo, muda-se. E é isso, boys and girls. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. E eu vejo vocês no próximo vídeo.